Opa! Moradores de um aglomerado que fica no bairro Califórnia, na região noroeste da capital, foram flagrados retirando carne de seis vacas que morreram atingidas por um raio em um lixão desativado na cidade. Eles tiveram que ser impedidos de continuar a desossa por causa dos riscos à saúde. Cadê o repórter Gabriel Disparada? Foi aí contar essa história pra gente. É muito perigoso, gente. Balança aí, vamos ver. As imagens gravadas com o celular mostram as pessoas cortando os pedaços de carne. Os animais estavam caídos no chão, embaixo de algumas árvores, onde havia muito barro. Devido à grande intensidade de chuva, no aterro sanitário de Belo Horizonte, esse aterro até desativado, seis animais, seis vacas morreram em decorrência de um raio que caiu no local. E posterior, a população ali da adjacência estiveram no local e começaram a retirar a carne desses animais, sendo constatado pela Vigilância Sanitária, que seria um alimento impróprio para a população. Uma equipe da Vigilância Sanitária foi a primeira a chegar ao local e precisou pedir o apoio da Guarda Municipal. Estava em torno de 60 pessoas com objetos cortantes nas mãos, trazendo assim até uma ameaça para a Vigilância Sanitária. E quando chegou uma viatura nossa, algumas pessoas se recusaram a sair do local, onde houve a necessidade do grupamento especializado, o GESP, a comparecer no local, para assim estar até conscientizando a população a não retirada dessa carne. A desostra irregular aconteceu mais de 24 horas depois que as seis vacas supostamente morreram, atingidas pelo raio. Apenas esse tempo de espera já seria um risco para a saúde de quem fosse consumir a carne desses animais. Mas para piorar a situação, todo o trabalho de desossar os bichos foi feito dentro do próprio aterro sanitário, onde eles morreram. Em outras palavras, perigo dobrado. Essas condições higiênicas sanitárias da carne, nesse momento, elas podem trazer bactérias que podem causar, primeiramente, toxinfecções alimentares. Então a pessoa pode ter uma diarreia, pode ter vômito e pode adoecer mesmo a ponto de ser hospitalizada e pode levar até a óbito. A gente não sabe se esse animal poderia estar doente antes do abate. Então poderiam ter zoonoses, poderiam ter doenças, que esse animal poderia, essa carne poderia estar transmitindo para as pessoas que consumirem. E só lembrando que é crime apropriar-se de animais sem autorização do dono, mesmo se os bichos já estiverem mortos. Como não houve ninguém que apontasse como proprietário desses animais, aí não teve problema em relação a isso. Mas a dica que a gente dá é, quando deparar com uma situação dessa, em hipótese nenhuma, tome providência por si própria. Porque pode acarretar também um crime, né? Ou de furto ou até mesmo roubo, porque as pessoas estavam lá com faca na mão. E se o proprietário estivesse lá e quisesse tomar uma providência, a gente com certeza iria tomar.